O propósito da nossa mesa é falar um pouco sobre espionagem e como isso interfere no direito internacional. O nosso foco, na verdade, vai ser a espionagem cibernética, que é o que eu mais estudo e é o propósito do meu TIC. E é o que também a gente vai falar sobre propriedade intelectual e um pouco da interferência disso no direito internacional e nas relações entre Estados. Passa a palavra para o Rodrigo? Tudo bom. Boa tarde, pessoal. Bom, alguns são os meus alunos, outros ainda serão meus alunos, ou talvez não seja a pessoa de vocês, mas no período. Eu leciono aqui no curso de R em Negociações e Geopolítica no curso de História. Mas vamos de fato ao que interessa, até para as pessoas copuladas. Não vim discutir direito internacional e o que pode, o que não pode, porque minha linha de raciocínio é mais o fight. É o neorrealismo e o círculo pegar fogo dentro das relações internacionais. Então eu paro do pressuposto de que a espionagem é necessária. Por quê? Você tem umas pessoas apavoradas, meu lembro desse. Mas por quê? Porque se a gente pensar numa linha assim de raciocínio de que o sistema é cooperativo, aí não tem a necessidade de ficar cuidando da vida do vizinho. É como uma casa. Ou talvez você tenha o seu vizinho. Se o teu vizinho é parceiro e não tem problemas, você não tem que ficar de olho no teu vizinho. Agora, se ele representa uma ameaça para a tua propriedade, você passa a vigiar ele. Ou ficar de olho nas ações dele. Mesma coisa dos estados. Na necessidade que tu vê o outro estado como teu potencial inimigo, teu inimigo de fato, ou como uma ameaça à tua estabilidade, no sistema internacional, você passa até a necessidade de controlar ele. Agora, isso é muito claro, por quê? Se a gente pegar a linha de raciocínio do Waltz, todos já passam as portuguesas aqui? Sim? Não, mas vamos fazer meio didático, tipo uma gigante. Se a gente pegar o Waltz e o Merchheimer, os dois vivem numa paranoia de segurança, digamos assim, por assim dizer. Ou seja, para eles, sempre o sistema é instável. A iminência de que você vai sofrer um ataque, vai sofrer com algum inimigo, é muito alta. Então, você vê a necessidade de espionar. Você vai controlar, ver o que o outro está fazendo. Lógico, de maneira que não perceba, senão não seria a esperança. Seriam perguntas que você está fazendo. E aí que entra alguns mecanismos, e daí a gente já pode puxar outra perspectiva teórica, que é o Waltz. Eu gosto muito de tratar ele na minha disciplina, por quê? Porque ele vai procurar destacar o que são as alianças, ou como é que os estados vão se balanceando no mundo. Vão para o mais forte, ou vão para o indutor, que vai para o mais forte. Então, se pegamos, por exemplo, a atuação dos Estados Unidos, que é o líder em espionagem, digamos, no âmbito cibernético, no mundo, procura se aliar com estados que têm a mesma perspectiva de defesa, ou a mesma perspectiva ofensiva, dentro do sistema internacional. E começa a criar alianças. E a partir dessas alianças, podemos puxar os cinco olhos, por exemplo, que ficaram muito conhecidos em virtude do ataque a Dilma, ali em 2014, se não me engano. Quando os servidores da presidência foram invadidos. os servidores, as comunicações do avião presidencial, as comunicações do Planalto, servidores da Petrobras e do Ministério das Minas e Energias. O Canadá também estava junto nessa. A gente pôs a escala dela para o Pacífico, né, de montanhas. Só pensamos. Mas então, aí, por que além de espiar, ir mais fundo? E aí, daí, a ciberespionagem abre outro precedente, só que contrário à necessidade de segurança. Que é a necessidade do ataque. Então, por exemplo, a NSA descobriu, através do Wikileaks, salve o Wikileaks, que já sabe o que dizem que deixa as relações internacionais fermentadas. Porque é um fato. Se não tivesse espionagem, não teria sentido ter o Walls, ter o Merchheimer, ter um monte de autor. E a gente não ia ficar discutindo a atuação dos estados no sistema internacional. Não ia ter graça. Porque a gente ia discutir. Ah, olha os Estados Unidos, o ANMC, falou bonito, voltou, legal. Não teria emoção. Não tem que ter emoção. E aí, ele que dá a espionagem da emoção. E aí, a NSA, eles têm um servidor, inaugurado recentemente, com investimento de 2 bilhões de dólares, com a capacidade de monitorar, armazenar e descriptografar as comunicações. O que, por exemplo, aqui no Brasil, vamos bloquear o WhatsApp, bloquear todo mundo, a NSA já conseguiu fazer. Sem você perceber. Quer tirar a criptografia do WhatsApp. E aí, na mesma linha, tudo se conecta. Mesmo que a gente pense que não, tudo se conecta. Os russos foram muito mais astutos. Ao desenvolverem, por exemplo, as comunicações como o Telegram, o qual ele não armazena em servidor. Ele manda a mensagem e logo ela desaparece do sistema. Então, ponto para os russos na espionagem. Menos para ele, sim. Aí nós temos esse investimento. A última coisa que a NSA fez em matéria de programação, é transformar qualquer equipamento num equipamento de saio na espionagem. Por exemplo, as Smart TV. As Smart TV, a NSA consegue entrar, porque é uma coisa muito simples. A Smart TV nada mais é que uma televisão com uma placa-mãe. É um computador. Tem acesso à internet, vocês ficam visualizando Netflix, YouTube, e alguém está vendo vocês. Os smartphones, as Smart TV, qualquer coisa que tenha acesso à internet vai ser monitorada. Isso é um fato, porque qualquer um de nós representa uma ameaça para alguém. E se a gente pegar, por exemplo, a alteração do que nós consideraríamos como terrorismo, mudou muito. Por quê? Antes a gente tinha Al-Qaeda, era um grupo organizado, fazia um ataque, daqui a pouco desaparecia, mandava umas ameaças, voltava, fazia um ataque. Agora não. A dinâmica, por exemplo, do Estado Islâmico, alterou em muito a maneira de como nós concebemos terrorismo. E ainda, o uso das redes sociais para detectar lobos solitários ou aliciadores do Estado Islâmico. Então, os programas da NSA, porque o Estado Islâmico não se comunica assim como o smartphone como nós, só porque fazem luta em cavernas, não quer dizer que usem aquele nó que existiam no ensino médio. Faz tempo isso. Jogam na parede e abram uma gratera. Mas aí eles não usam esse tipo de aparelho arcaico. E através da internet conseguem se movimentar. aí a NSA produziu todo esse arcabouço tecnológico para ver o que que os cidadãos estadunidenses, mas o mundo pensa dos Estados Unidos e o que que pode ser uma ameaça? Seja comercial, seja de defesa, ou seja, no sentido político. E aí, da mesma maneira que o NSA produz tecnologia, desenvolve tecnologia, porque não é algo de facto que você segura, sim, é algo que você manipula digitalmente. Da mesma maneira que desenvolve tecnologia, a mesma reverte para o lado contrário, que foi o ataque há três semanas do WannaCry. O WannaCry é um erro detectado pela NSA que foi detectado por hackers. E outra, já, ainda nesse paralelo, a gente falou que ela serve para coisa boa. E também estamos falando que serve para coisa ruim. E ainda, o grande fato da NSA, eu fico muito na NSA porque são os precursores no âmbito tecnológico para invadir a vida alheia. Porque não deixa de ser isso aí, a invasão da vida alheia. E daí a gente fica chateado quando descobre. E aí, como ele, como a NSA opera tanto em nível de Estado, ou seja, ao ter funcionários estatais, mas também tem funcionários externos que são hackers positivos, por exemplo. Vamos trabalhar com esse conceito? Esses hackers positivos daqui a pouco se bandeiam para o outro lado. O que foi que aconteceu? Por exemplo, o caso de Snowden, com pouco tempo de agência, ele conseguiu invadir qualquer computador, qualquer coisa que poderia imaginar ele conseguir invadir. E aí, da mesma maneira que usar para o lado positivo, vai usar para o lado negativo. E o grande problema não está no positivo. porque a gente fica pensando que a intromisão dos dados por parte de outro, ah, é algo ruim, invadiram a privacidade, tadinho da Dilma do Temer, invadiram. É do mundo. Se o mundo, tudo no gelo cante, então o mundo não vai passar o pé. instituto de se informar. Se eu não com camisa branca, me desculpe, não vai mandar. Mas aí que está. Se o mundo fosse pacífico, não havia necessidade de controlar os outros. Então, existe a tecnologia para controlar e começa a NSA inaugura aliado à ciberespionagem. mas vamos pegar o lado oficial. Inaugura uma perspectiva muito perigosa dentro do campo tanto da ZERN no sentido de avaliação quanto no campo ofensivo que é a guerra digital. Muitas vezes o que nós podemos interpretar da NSA como violação de privacidade, invasão de equipamentos e por assim em diante não deixa de ser a evolução da guerra. E é bom puxar esse link de guerra porque assim como o Márcio vai tratar a questão do direito internacional tem uma questão pertinente jurídica no sentido de conflito. Ou seja, um conflito armado. Agora, ao existir uma transformação para uma revolução digital dos ataques passam a ser digitais aí os confrontos se tornam muito mais graves porque o prejuízo é muito maior muito mais elevado para os estados. Porque, por exemplo, tem uma análise que foi feita na Ato. Ano passado foi feita aqui em Florianópolis enquanto faz ação brasileira da ZRI e teve uma avaliação sobre as agências de inteligência não na sul. A gente pode dizer que assim, a mais desenvolvida no país, no continente, seja a BIM. Só que ainda a BIM tem as suas falhas porque não conseguiu evitar o ataque da NSA. o que será, né? Para vocês terem uma ideia, olha uma coisa que a gente não toma de menção na ciberespionagem. Depois que o Batista grampiou. Grampiou. O Temer, a partir desse momento o Temer começou a usar um telefone criptografado. Para os outros a coisa mais comum do mundo, não, Michel Temer tranquilão no seu iPhone 6, todo mundo sabia as conversas dele, né? Se mandou foto para a mulher, se não mandou, se viu se a criança estava chorando. Mas, qual é a percepção disso? Nós aqui na América do Sul ainda não não nos demos conta do que é uma ameaça. Porque a gente sempre fica nessa, não, terrorismo é lá no Oriente Médio, Estados Unidos, onde está fora. Não é com nós por aqui, sendo que nós temos células de Estados Islâmicos operando no Brasil e na América Latina em geral. A falha da inteligência não é de agora na América, na América Latina. Lógico, nos anos 80 não tinha saída de espionagem. Tinha espionagem rudimentar. Agora, o continente, ou seja, os estados do continente não avançaram na mesma linha que as grandes potências avançaram na saída de espionagem. Então, a gente pode avançar em progresso digital. A Petrobras, os ministérios, o Itamaraty, agora, num grau que não é o correto ou não é o devido porque a gente não percebe o que é a ameaça. E quando a gente perceber o que é a ameaça, vai ser muito tarde porque daí os nossos sistemas vão ser arcaicos perante... Obrigado pela palavra. O nome? Daís. Igual também, esposa. Obrigado a isso. Bom setor na... Isso por vocês não pegaram a espelha comigo. Quem faz espelha comigo é... Sempre tava brincando com as dolas, tá? Lógico, tem que deixar claro. Agora, os nossos equipamentos crianças serão tão obsoletos quanto a pré-história. Porque a gente não sabe ainda o que que é o equipamento. uma coisa que acontece é que pra você se proteger da espionagem cibernética você tem que criar as próprias tecnologias estratégicas. Se você compra de outro país aquele país tem o elemento principal pra poder quebrar aquela proteção. E o que falta principalmente nos países da Latino América é o investimento em segurança cibernética. Às vezes a gente fica muito mais preocupado com segurança internacional de exército e tudo mais e a cibernética deixar de lado. Se vocês pesquisarem o investimento que os Estados Unidos fez esse ano que o Trump liberou o orçamento pra segurança cibernética é um absurdo o tanto de dinheiro que foi investido. Só que agora pega o investimento do Brasil. Além de ser um momento de crise que o orçamento foi reduzido já não tinha quase nada. agora então é bem legal. Não. E além disso pegando o teu gancho do Brasil. Já pararam assim pra avaliar quantos think tanks existem no Brasil de R assim ó de peso. Quantos grupos que se põe a pensar relações internacionais? O único mais destacado que tem é o SEB só. Cursos de por exemplo que trabalham em defesa são muito poucos. Por exemplo a linha que eu fiz de pós-graduação de mestrado foi sub-strategia foi defesa. Só não tinha tido nem da sala de aula. Agora os livros eram quase assim. Mas tem dois no país inteiro. Três aliás. Urgis Santiago Dantas e UF. Porque não tem gente que queira pensar defesa. Porque de novo naquela retomada a gente não consegue avaliar o que ameaça. Então pra nós tudo é lindo pacífico e maravilhoso. Acho que a gente vive num outro estoque eterno. Só pra lá. Se você acaba pensando em investir em segurança cibernética acaba saindo mais barato do que investir em outros tipos de defesa? consequência depois da ameaça e tudo mais é bem mais barato. E acaba atingindo vários países. Países pequenos como Nova Zelândia Estônia já investem porque os latinos americanos não fazem o mesmo. É uma ciência que aqui a gente tem que ter e que ninguém realmente pensa nisso. E não tanto na questão também da espionagem internacional do direito internacional mas a questão de privacidade também porque esses países estão invadindo a nossa privacidade não só dos cidadãos deles mas a nossa também. Eles estão monitorando todo mundo. Então assim pessoas que estudam isso lá fora e tudo mais eles têm no computador deles eles têm na webcam eles têm um pedacinho de papel ali porque eles sabem que a qualquer momento alguém pode entrar no computador deles e espiar o que eles estão fazendo. E a gente bem de boa fazendo vídeo no Snapchat. se não é aquele aplicativo do que caçava o Pokémon mas ele falava muito disso que ele fazia rosa do lugar onde você ia. O Pokémon Go na realidade a gente começou só um joguinho de Pokémon um negócio de infância que eu tava quando tinha 12 anos mas ele era uma perspectiva que era restrita às forças armadas que a realidade aumentava. Era pra mesmo mapear porque o Pokémon Go armazena todos os teus movimentos todas as coisas como também ele pode suponhamos tu pega lá uma inocente ah tem um cara lá no Snapchat briga de Pokémon Go pode acontecer vocês acham que os caras ficam só tramando o terato terrorista não é uma inocente não é? eles brincam daí brincam também o cara tá de colete lá caçando Pokémon bota de colete anti-bola caçando Pokémon lá no meio do deserto vai o que? não tem que ser impossível parece que veio então mas esse veio aqui o Puffita acabou que desapareceu como o servidor leva a fazer isso aí o servidor também pode levar pra algum lugar que alguém que que no caso pode ser inicial um ataque cibernético e ainda espionagem cibernética não é só a gente pensar também RI e defesa há uma necessidade como você já falou não tem uma consciência até países mais pequenos tem um pensamento não temos que investir em segurança eletrônica digamos segurança cibernética mas não é só formar espionhos não é 0,07 que pena né é esse casaquinho aí te entregue porque eu tô guardado tu tá gravando né espera tu não é o Batista tem meu irmão mas aí que tá temos que formar engenheiros da computação principalmente engenheiros de sistemas engenheiros da cidade de comunicações engenheiros aeroespaciais por que engenheiros aeroespaciais eu vou mandar um astronauta pro espalto vigiar alguém no entanto o que que existe a alteração do que é um satélite por exemplo o tamanho do satélite não tem o tamanho dessa sala aqui que parece um trombone quando eu vou no espaço eles agora tem uma dimensão pequenininha dessa mesa até o centro do meu país agora eu vou voltar com a mesa dos pais lá no Uruguai nós lançamos um eu sou uruguai para os que não sabem pois que às vezes eles puxam por S e por F é vocês vão ver nas aulas e é aí que eu protesto lá no Uruguai nós produzimos um satélite um nano cube 50 mil dólares para transmitir ao país imagens meteorológicas agora o que me impede de fazer um nano cube que custa 50 mil dólares que fica pegando as comunicações dos outros entendeu por quê porque as comunicações elas estão em mãos dos Estados Unidos nos 5 ou 8 nós temos um cápsulo marino que faz as comunicações em fibra ótica daqui para a África no meio ele encontra um pedacinho de terra ilha da ascensão o servidor gigante da NSA é um servidor com uma base militar com uma pista de 5 mil metros por que a pista de 5 mil metros por que os Estados Unidos conseguem desenvolver eles ficam matutando o que fazer no mundo eu acho pensem eles já falavam na revolução tecnológica na espionária cibernética na guerra do Golfo eles tinham aviões de espectro que bloqueavam o sinal dos radares existe parecem tudo lendo mas eles tinham aviões de espectro que bloqueavam emitiam pulso bloqueavam o sinal do radar e permitiam o ataque por atrás vinha o ataque dos F-18 e acabavam tudo e assim como eles têm isso aí tem aviões para monitorar tudo que tipo de comunicações saturnitais mas tudo que passa por aqui que vai daqui para a África e depois vai para a Europa passa por uma base dos Estados Unidos e do Reino Unido de maneira conjunta lá na Ilha da Ascensão conclusão aquela vida conclusão qualquer coisa que vocês mandam alguém está olhando parece aquela brincadeira tinha um meme circulando um tempo atrás o desliga você desliga você não pode deixar que eu desligue vocês é a mesma coisa só que lógico agora de maneira muito mais envolvida agora no Whatsapp mas era isso o Rodrigo falou muito sobre os Estados Unidos mas também é importante destacar a China e a Rússia como um grande potente ambos os países têm os chamados hackers patriotas que não necessariamente são ligados ao governo mas são hackers que estão ligados a empresas para o governo então eles buscam informações sensíveis que são o monitoramento mesmo de o que a pessoa está fazendo mensagem ligação de Skype e façam isso para as empresas dentro do país para poder copiar os produtos e tudo mais e até se for um pouco mais planejado interferir nas relações econômicas de certos países por isso que na América Latina é tão importante isso porque a gente já não vê os efeitos que isso pode causar mas a longo prazo são efeitos muito muito grandes e se a gente começar a desenvolver agora daqui a pouco eles estão mais na nossa frente mais na nossa frente mais na nossa frente e vai ser muito difícil de acompanhar então é necessário que comece a pensar nisso formar engenheiros formar pessoal de RI que esteja interessado também em fazer críticas sobre isso porque isso também afeta missões diplomáticas e tudo mais acho que depois que cada um fizer a sua fala a gente vai poder ficar conversando mais pela participação dos alunos acho que a ideia é essa isso para ser bem sincero eu sou a segunda vez que eu participo de uma mesa redonda primeira vez que eu participo como debatedor e a segunda vez que eu venho assistir às vezes a gente acaba participando do curso menos do que é necessário menos do que gostaria então todos aqueles que não me conhecem meu nome é Marcos eu sou professor do terceiro período de DIP de sexta-feira de noite sempre é sexta-feira de noite mas a aula é menos chata do que parece se é sexta-feira de noite direito a gente imagina a aula de matemática vai ser muito chata normalmente isso é chato não, a gente vai trabalhar muito, é mas a gente vai ter a identidade eu quero declarar antes que a gente falha o pessoal do direito normalmente tem tendência a ser um pouco mais chato mais burocrático que é a característica característica do curso é estar atrelado à esfera de legalidade é analisar as coisas sobre uma perspectiva de não viver aquilo e sim de analisar aquilo através de um pedaço de papel isso inevitavelmente pode parecer mais chato principalmente para quem faz aí mas se alguém aqui nessa sala espiamar eu me lembre o Rodrigo o Rodrigo diz ele que é o Uruguai ninguém nunca viu certidão de nascimento de nada eu sou um projeto do Mujica eu sou um projeto do Mujica eu sou o cara eu sou o cara pelo Telegram eu sou o cara pelo Telegram eu conheço o menino há nove anos nove anos é é a história eu me lembro que com certeza é um espanhol uruguai porque ele veio na minha casa nove anos atrás enchente em Itajaí enchente em 2008 ele veio na minha casa para dormir um dia agora minha casa há quinze dias ele e o pai dele deu enchente ele ah não tem como ir embora fica 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 quinze dias depois eu estava morando lá em casa já era na família na família praticamente e aí depois depois ele sumiu e ia fazer engenharia naval diz ele diz ele é a história quando eu vi já estava fazendo é rir não sei quem não sei o que estava aqui dando aula com certeza a pontos obscuros na história mas é é interessante a gente ver e o debate aqui ele vai migrar para vários aspectos mas o Milindro ele trouxe pontos assim como a Cecília que são bem evidentes dessa relação política estatal então o Estado nos investiga quer seja o nosso próprio Estado ou outro Estado nesse caso aqui principalmente outro Estado acho que do discurso da Dilma de 2013 2014 a gente pôde perceber talvez a indignação da Dilma mesmo em ser estenada muito mais do que muito mais do que ela ter feito o fato de parecer estar surpreendida aparentemente ela estava surpresa ela não achou que eu sei que eu sei que eu não acho aqui entre nós há muito provavelmente mais adeptos a Dilma do que provavelmente eu tenho quando o menino fala que temos pena do tema aqui ninguém tem pena do tema se tem uma coisa que é certa que ninguém tem pena do tema mas de fato assim o Brasil aparentemente se demonstra um país que não se sentia de diabo mas é demais né de uma mesma ela passa um ar de inocência às vezes assustadora mas 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 especificamente quando a gente fala da tutela estatal a gente também não pode deixar de perceber isso nem entrando no direito nem entrando na espionagem como a nossa a nossa vida ela é construída para ser uma vida aberta se você for parar para analisar espionam a nossa vida é bem possível mas da maioria das coisas que espionam você mesmo deixa aberto para ser espionado então alguém lê o seu e-mail sim mas 99% das coisas é foto do seu Instagram é coisa que você posta no Facebook que já é aberta para todo mundo nem precisaria fazer muita força para ser espionado é só abrir o teu Facebook abrir o teu Instagram cruzando as coisas você posta onde você vai você coloca uma fotinha você é obrigado a colocar a temperatura do lugar onde você foi onde você está você marca todo mundo lasca todo mundo na foto metade da foto geralmente não podia estar lá você marca todo mundo e posta até aquele cara que disse que não era para ali né até aquele cara que estava dormindo em casa e estava na foto é não não eu estava em casa essa é uma tática muito boa eu nunca tinha qual são as novidades o nome da minha mulher minha mulher não corta isso por isso você não vai querer cantar nem pergunte para todo mundo se alguém tem o nome dela para dizer que eu sou casa nada coisa que vai nada boa boa a maioria das coisas pessoal a gente disponibiliza e mesmo que a gente não disponibilize e mesmo que nos investiguem e de fato nos investigam os pontos trazidos aqui são muito importantes porque mesmo que você utilizasse um telefone criptografado quem faz a criptografia é uma empresa americana então no final o telefone pode ser criptografado mas o seu e-mail é o gmail o seu arquivo que você manda é do word é do pdf é do adobe e no final manda o control do mundo voltou tudo para o mesmo giro o grande problema é que as vezes a gente tenta resolucionar uma demanda e aparentemente aquilo até dá uma resposta positiva eu dou o telefone criptografado eu uso o linux eu edito o arquivo mas aquele é um pequeno ponto numa soma a minha internet continua sendo da vivo e a vivo continua tendo o carro que passa por não sei aonde que vai ser investigado então uma das primeiras coisas que foi privatizada na década de 90 foi as telecomunicações então todas as telecomunicações no Brasil são privatizadas e a maioria das empresas são de capital estrangeiro mesmo que o capital seja nacional parte do capital é estrangeiro e parte desse capital acaba passando pelos Estados Unidos ou por algum lugar que nos vigique não nós mesmos então não bastasse você expor toda a sua vida aquilo que você não expõe qualquer um gosta tem acesso qualquer um que queira ter acesso terá acesso porque tem meios para fazê-lo mas muito além dessa relação estatal que é evidente e a gente sente que o Brasil às vezes não se preocupa não se preocupa com ser espionado e o direito é um reflexo disso porque nós do direito todo mundo que faz direito ou que fez direito aprende ao fazer direito que o direito tem uma regra que é básica para todo mundo eu explico essa regra eu explico no terceiro período nos primeiros dias de aula eu já digo para todos os meus alunos o direito ele só se ocupa de tratar de uma coisa que já aconteceu ele não inventa a regra antes do problema mesmo que o problema seja extremamente evidente então só vai criar uma norma sobre cyber espionagem quando a gente for cyber espionado e isso está muito claro e todo mundo saber exatamente o que foi espionado enquanto isso não acontecer não vai e quando acontecer o problema vai levar 10 anos até que o congresso se reúne e crie a norma isso é tão evidente para ver o nosso código penal da década de 40 o nosso código penal é da década de praticamente 70 de 69 e a nossa lei de segurança é de 83 e nenhuma das 3 normas fala sobre espionagem então que sá da internet não fala nem sobre espionagem de ser humano então a única coisa que fala sobre espionagem de ser humano é o código penal militar que fala espionagem durante a guerra se não está em guerra não conta então basicamente mesmo que a gente tivesse um espião aqui penalmente ou na esfera do direito a gente ia entrar com um dano moral para expor a imagem no Brasil e já era isso ia dar um dano de dinheiro como se alguém tivesse preocupado algum país em pagar dinheiro até 20 mil 30 mil 100 mil a gente não vai dar mais que isso e aí está espionado o que a gente tem no Brasil a gente só tem para variar o direito ele tenta resolver o problema de uma maneira secundária ele tem violação da sua carta ah não sei ele viola o seu EME mais ou menos como se fosse a sua carta aí isso dá uma pena de nada vezes dois seis meses a três cestas básicas oh meu Deus que susto quase que eu desisti de mim com esse casaco porque a gente tem uma brincadeira terrível lá no código penal a pena é de morte só que para isso vai ter que ser guerra declarada você pode se perguntar a gente está em paz a ideia é que ninguém saiba mesmo aí quando a gente entra em guerra que é uma coisa que quase nunca acontece aqui no Brasil bom, daí eu talvez fique com medo talvez e aí vem um outro problema que o direito às vezes ele soluciona de um lado aparentemente uma coisa mas de outro lado ele acaba cobertando aquilo lá no terceiro perigo também os alunos acabam aprendendo unidade diplomática tem uma convenção de Viena de 61 que vai dizer que todas as pessoas que trabalham na embaixada elas gozam de um tipo penal ex-civil especial de proteção onde basicamente todas as pessoas que trabalham lá que não são daquele país não podem ser penalmente condenadas o máximo que acontece com elas é serem consideradas persona não grata é reiniciar a gente toca a vida fazer alguma coisa acender o telefone fazer tudo assim ser filmado reiniciar todo mundo liga o brecha queria mandar um abraço pro Trump um boicote bom a gente vai voltar se der pra filmar mas basicamente pessoal mesmo que você seja considerado um espião isso já vai ser um elemento bem difícil de comprovar de prova bem dificultada você ainda vai estar protegido porque você normalmente é um trabalhador que é um americano ou que é um canadense ou que é um inglês ou que é um francês ou qualquer coisa você trabalha na embaixada mesmo que você não trabalhe ali todo dia porque quem vai cobrar o ponto é eles e não nós e aí você não vai ser punido porque você goza de um tipo especial simplesmente sobre você não vai incidir em um tipo de culpa e tudo isso pessoal a gente ainda está falando de uma espionagem no sentido talvez até mais clássico de tentar compreender obviamente eu aqui não vou tentar explicar nada por teoria de R isso nem faria muito sentido mas a espionagem ela pode ser tanto numa acepção que a gente vai compreender de que os Estados Unidos querem saber o que o Brasil pensa o que o Brasil faz o que o Brasil planeja porque o Brasil pode se tornar uma ameaça em algum momento mas também a gente tem que compreender que espionar também é um ato de eu infiltrar na vida privada do indivíduo para captar coisas para o meu privado e não para o meu público então 80% do custo de um produto é pesquisa em desenvolvimento até que eu chegue naquilo até que eu chegue no iPhone 6 no iPhone 7 no iPhone 10 eu tive que gastar uma soma de dinheiro que representa 80% do gasto para chegar naquilo a minoria é peça o difícil é descobrir como é que eu faço uma tela mais fina uma câmera mais potente é descobrir isso depois é só mandar para a China e eles vão lá e ficam imprimindo várias vezes aqui agora e aí aí a Petrobras descobre uma coisa a gente está falando de Petrobras não podia estar falando de qualquer empresa a Embraer alguém descobre um elemento e aí você vai ver lançam primeiro em outro lugar protegem primeiro em outro país por quê? porque você mandou uma cópia um texto você mandou uma imagem para um colega de trabalho através do e-mail o e-mail foi hackeado passado por uma empresa qualquer na China a empresa foi lá e produziu primeiro que você então além da esfera estatal além do que o Brasil pensa como a gente não tem nenhum sistema próprio principalmente de telecomunicação a gente está suscetível a tudo aquilo que a gente planeja ser transformado em um produto primeiro em outro lugar e você não vai ter nem como comprovar isso e a gente é tão não noiado não noiado que para nós tudo é tranquilo por exemplo o meu irmão meu irmão trabalha não sei se eu posso saber onde ele trabalha mas ele trabalha na empresa eu trabalho em uma empresa americana em Curitiba e a função dele é única e exclusiva instalar programas num computador essa é a função dele por quê? porque o computador onde ele instala programa não tem internet então o meu irmão é engenheiro da computação e a função dele é pegar um programa de computador pegar o 01 binário lá e ele digitar a instalação então quando você entra no seu computador você fala sim, sim, sim e daí apareceu o Badoo bum instalou o Badoo antivírus ou um monte de porcaria que você não queria a função dele é exclusivamente pegar e instalar o computador instalar um programa manualmente pegar pasta por pasta e copiando e alterando zero ba, zero, 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 zero e fazer aquilo ficar no computador porque aquele computador não pode ter acesso à internet porque aquele computador tem alguma coisa que os outros não podem conhecer e nós aqui nem estamos onde vai e pesquisa um monte de coisa instala, instala sim, 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 sim ah, não, mas não é tem um códigozinho o que você acha que o técnico da TI faz o estagiário aqui ele chega ali bota a senha dele e bota sim, sim, sim está instalado mas a gente não está preocupado a gente nunca teve preocupado todo mundo aqui deixou bem claro eu até nem sabia que a BIM era a mais a que está mais na frente que me pareceu bastante assustador porque tudo que eu consegui estudar parecia que a BIM não era nada não quero não quero não se prezar a BIM nem nada a gente está tão não preocupado que em 2014 um funcionário do Itamaraty recebeu um e-mail com um link e recebeu um vírus Troia no computador do Itamaraty que espalhou para todo mundo documentos foram roubados divulgados um vírus Troia assim daquele tipo a sua conta você está com uma dívida no banco estagiários então não preocupado que atingimos o Itamaraty não é? não é difícil não, de fato a preocupação ela é tão pequena que o marco civil da internet que veio aí ano passado retrasado para tentar regular as relações da internet o primeiro que o marco civil da internet foi idealizado ele já estava pronto para que ele entrasse na pauta para ser votado levou quase dois anos aí quando ele foi votado já não era obviamente na internet se no direito normal quando você aprova uma coisa que já é velho na exemplo o código de processo civil que é uma nova estritamente do direito mesmo não foi votada agora foi em vigor agora em 2016 mas estava aí 20 anos para ser debatido uma ideia que tinham há 20 anos atrás hoje e um processo que é uma coisa papel que é lenta já imagina uma coisa na internet que você vai criar uma nova que daqui a 10 anos fica pronta já era tudo que você criou não existe mais ou existe aqui só no Brasil mas quem vai roubar tudo de você já não está nem um pouco mais preocupado então assim o direito que já é lento o marco civil ainda trouxe normas que teoricamente para o campo da proteção são praticamente nulas tudo aquilo que era um pouco mais importante que era temos que criar programas a internet tem que ser próprio tem que ter servidor nada disso sequer foi aprovado então no final compreendeu-se que se existisse um backup das informações dos brasileiros no Brasil estaria bom e detalhe que o marco da internet só foi aprovado depois do escândalo com uma atriz brasileira só foi levantada a questão depois que ela se sentiu humilhada por ter fotos publicadas na internet que a conta do e-mail ela foi hackeada e aí foi levantada a questão do congresso não estou fazendo nada não vou voltar vamos lá e aí aprovaram algo que já estava desatualizado e que me desculpa por falar o marco da internet para mim arrepia toda porque não 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 é utilizável não é uma coisa que vai ajudar alguém então é uma é muito básico ainda muito básico sim é verdade o marco civil acabou vindo apenas para regular tentar regular essas relações de exposição de imagem nada de cibersegurança ou qualquer coisa que o vale também é interessante a gente ver pessoal que às vezes o direito parece uma coisa desconexa da vida real muitas vezes quanto menos a gente trabalha com o direito mais perdido ele parece ser mais perdido ele parece ser então exemplo quando você você não é dono da sua linha telefônica você pseudoaluga a linha telefônica você paga por uma prestação do serviço então para quem você liga é um dado que é da operadora então teoricamente você tem a sua segurança protegida porque a operadora não vai fornecer para os outros ou quando você acessa a sua conta de e-mail às vezes parece ter uma coisa boba mas quando você entra num site para pesquisar uma coisa dá de 5 minutos o seu facebook está com propaganda daquela exatamente aquela coisa mas isso é por quê? porque o dado não é seu o dado é daquela empresa o dado é do google e o google vai lá e vende aquele dado você teria uma ideia um pouco melhor de como é importante o papel das empresas e como a internet não é algo público a gente acha que a internet é algo público bem sim a internet como um shopping todo mundo aqui tem a ideia de que o shopping é um lugar público você faz o que quiser se você quiser fazer um show dançar ali no meio fazer um flash mob para pedir a noiva em casamento alguma coisa assim você pode tranquilo só que se vocês pararem para pensar o shopping é de uma empresa alguém é dono daquele shopping então já é shopping neomarket iguatemi é uma empresa então tecnicamente você não pode fazer o que você quiser dentro disso no shopping existem várias lojas que seriam na internet os sites facebook google twitter quando você entra em uma loja você está dentro das regulamentações daquela loja você não pode fazer o que você quiser no facebook quando você coloca lá aceitos termos e regulamentações que a gente nunca lê é uma série de coisas que é importante de dados que você já está fornecendo ao facebook que pode estar sujeita a ser espalhada ou divulgada para os governos então se vocês entrarem em sites como facebook e twitter eles tem uma relação de quantos os dados que os governos pedem anualmente a essas empresas e divulgação de dados de qualquer um tem os gráficos assim Brasil quanto que foi divulgado de informação ao governo 20% Estados Unidos 70% tem os gráficos entrem nisso é bem transparente nos sites mas só para vocês terem uma noção que vocês não estão em um lugar público vocês não fazem o que vocês quiserem dentro da internet tem alguém monitorando é algo que de certa forma é privado porque é dentro de uma denominação de uma empresa de uma multinacional e você está sujeito às argumentações daquela empresa e consequentemente ao governo depois porque essa empresa presta conta ao governo acho que às vezes a gente se depara até com realidades que parecem ser coisas boas e de fato talvez de certa forma até sejam mas que demonstram a total ausência de preocupação macro com essa exposição e a gente pode ver isso às vezes em detalhes exemplo nós brasileiros de uma maneira geral entendemos como algo muito positivo o fato da gente ter exposição do salário de todo servidor público através do portal da transparência você entra ali digita o nome de alguém e ver o salário da pessoa só que se por um lado você é muito positivo porque teoricamente você consegue saber quanto que o juiz ganha quanto que o funcionário fulano ganha de outro lado é uma exposição extremamente elevada da vida de todo mundo então não basta agora apenas você ter no seu facebook a foto com o seu carro de fundo você expor no seu instagram toda a sua vida alguém entra lá e praticamente acessa os dados da sua conta bancária não vai expor para onde você gasta mais ou menos quanto que você ganha e qual que é o valor por mês então isso evidencia entre outras coisas que a gente já discutiu aqui essa relação de como a gente não está preocupado obviamente se a gente entra numa paranoia assim Cecília é uma pessoa mais noiada Cecília com certeza colou um adesivinho no computador dela ainda não não se tem aqui no Errei o pessoal é mais mais preocupado com essas coisas globais o pessoal do direito não vive de regra não a avaliação da E-23 vai ser uma fita durex para todo mundo mas o pessoal mas de regra existirão sempre duas opções no final do processo não que a gente esteja encerrando nada aqui mas você ficará 100% noiado porque a sua vida virou uma vida comunicativa de telecomunicações então todo mundo está munido de um smartphone todo mundo continuará com o seu Instagram com o seu Facebook com o seu e-mail mesmo que nada disso fosse parte da sua vida você digita trabalho acadêmico você se matricula aqui na minha vaga você consulta as suas notas através da minha web então você quase que necessariamente passou a viver no mundo virtual e aí você vai virar o nome da caverna vai abandonar tudo para se sentir seguro ou você passa pelos 5 estágios ruto raiva negação até chegar na aceitação até chegar e aí no final claro que você pessoa não pode você não pode de fato fazer muita coisa quer fazer o que? começar para escrever cartas de papel uns para os outros cartas já que eu não corrijo já quase não daria imagina se eu quero passar um recado passa um bilhete estou lá na aula de DIP passa um bilhete eu atravessa a aula toda chega lá do outro lado a pessoa lê responde passa um bilhete o WhatsApp é uma ajuda para o professor manter a sala em silêncio e a pessoa põe o telefone silêncio o outro daí fica se mandando coisas falando mal uns dos outros que o aluno adora entrar em conflito e aí a sala fica silenciosa vou pedir um grampo da NSA no WhatsApp para os alunos às vezes não é buscar se apavora às vezes não é para os DIP às vezes é melhor você viver na ignorância e também se deve fazer até aula é porque daí tu já mentaliza no final de semana com a delação premiada das conversas a gente já começou a falar mas começamos a pensar em outras coisas mas obviamente se você não pode ficar moiado o Brasil tem que ficar moiado porque não é porque você não pode fazer nada porque você é um consumidor do iPhone do Motorola do sistema Android do iOS que o Brasil vai deixar a vida dele toda aberta para todo mundo olhar então a gente não teve nunca teve assim de maneira muito clara por exemplo não se tem nenhuma notícia porque assim obviamente a espionagem se ela é bem feita você não descobre mas em algum momento via de regra dá errado não vai dar certo sempre para você ter um espião pessoa física normalmente isso vai demandar porque ter um espionagem por ciber via cibernética teoricamente ela é mais clean porque ela envolve menos gente para falhar diretamente porque o ser humano via de regra é mais falho e acaba se entregando querendo ou não mas vê a relação de espionagem cibernética ela é mais recente que a espionagem como um todo vai ganhar mais força quando a internet invade a nossa vida mas para você ver o Brasil desde o final da segunda guerra até hoje não tem nenhum vazamento de informação de espinhão pessoa física alguém que foi preso obviamente preso não ia enquadrar mas porque não tem cadê para isso mas alguém que foi detido que foi processado por ter cometido espionagem espionagem só tem espionagem não é o que é muito 100% ineficiente porque e a gente não tem e ninguém pegou espião nosso em lugar nenhum porque a gente não mandou ninguém para lugar nenhum e porque a gente não prendeu ninguém e ninguém é espiagem você é só um argentino para ver a tática da igreja na copa mas a gente não prende porque a gente não faz isso é uma isso é uma regra um tanto quanto apesar de não ser lógica e necessária normalmente a gente identifica melhor espião do outro quando a gente mesmo espiona como a gente mente e vê quem mente é muito mais fácil você notar quem é mentiroso quando você mente também porque se você nunca mentiu na vida você sempre acha que o outro está falando a verdade se você mente bem você olha no outro e o outro vai ter que mentir muito bem senão vai aparecer quem está mentindo você sabe como fazer direito os Estados Unidos muito obviamente se eu não me engano são 120 150 casos de espiões que ele já dentro desses últimos desde a segunda guerra que ele já capturou mas obviamente os Estados Unidos vivem outra realidade guerra fria etc mas o nosso nunca foi uma preocupação na guerra fria a gente era um país secundário para a guerra fria no Brasil nunca pareceu que ia ser de fato a revolução de nada e o espião nosso aqui era o nosso próprio brasileiro nós espionávamos o brasileiro para que brasileiro não se transformasse em comunista a gente nunca foi procurar o que o outro pensa de nós a gente tem mais medo da gente mesmo e isso faz com que a gente acabe ficando para trás então a gente não vai chegar de hoje para amanhã assim uma coisa que a Cecília falou é muito importante o investimento americano em relação cibernética é elevado mas o investimento brasileiro em segurança como um todo é pequeno depois que durante o período militar a gente tinha uma clareza menor do investimento das coisas mas talvez a gente tivesse algum investimento mais voltado para isso mais em relação a uma preocupação interna mas depois que o Brasil como outros países mas o Brasil de maneira muito evidente quando ele sai de um ciclo ele vai para o próximo ciclo ele costuma renegar tudo o que for para trás então se existir uma ditadura militar e a ditadura militar investiu em coisas a gente vai se ocupar exatamente em investido tudo ao contrário mesmo que as coisas fossem boas ou não toda a ditadura era boa mesmo obviamente algumas coisas que foram feitas ser avaliadas talvez fossem positivas mas a gente vive esse ciclo a gente muda e aí ignora tudo e de preferência tenta apagar e aí a gente parou parou no tempo de investir nisso então a parte de segurança do Brasil como um todo é uma parte que deve ter seu investimento próprio mas fica atrás num pensamento macro e a gente acaba tendo reflexo isso em tudo ficamos para trás não viraremos Estados Unidos na questão de espionagem mas a gente não virará nem países europeus que buscam a menos nossa própria proteção hoje o que a gente vê é que o Brasil esses debates aqui como disse o Rodrigo não existe ninguém que estude no direito também desconheço quem estude isso de maneira mais profunda essa relação de segurança até porque o direito normalmente fica um pouco para trás da relação da vida os problemas tem que acontecer para começar o debate mas a gente acaba verificando que o Brasil está ficando cada vez mais para trás porque ele passa cada vez mais a depender dos outros e aí quando você depende 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 para que você migre para não depender é um processo muito mais complexo porque você já está acostumado a viver naquela tecnologia você não aceita retroceder para começar do zero e não ser desplanado você quer continuar tendo o WhatsApp Ah, eu tenho o Telegram o Telegram é melhor as pessoas mudaram no Telegram? Não mudaram só muda no dia que o WhatsApp bloqueia todo mundo cria um Telegram usa aquele dia depois que o Telegram volta no WhatsApp você se acomoda a viver naquele sistema que você já conhece que talvez seja mais eficiente mas tem uma punição os Estados Unidos ele é muito eficiente porque ele investe dinheiro nas empresas para que criem cada vez produtos melhores o governo subsidia indiretamente para que você tenha o melhor Instagram possível o melhor Facebook possível que tenha stories que tenha status que você poste fotinho todo dia e aí o governo em troca de dar esse dinheiro ele pede o acesso daquele dado e aí depois que você conhece as benesses da tecnologia você via de água não retorna foi bem completa a fala do Marcos eu só queria frisar um pouco da legalidade da espionagem porque como ele falou o Brasil não tem argumentação que pune a espionagem internamente se vocês forem analisar a espionagem não há nenhuma lei internacional que fale que espionagem não é legal ou que seja algo que seja proibido entre os países então a espionagem só vai ser punida internamente na questão para os indivíduos na questão entre estados e atores internacionais não há punição o que falta um pouco também assim por essa questão o que que falam por que não há uma lei internacional que pune a espionagem é porque se houver os países vão se restringir e aí entra numa coisa de cooperação mas tá eu estou cooperando para fornecer informação sobre o meu país e as ameaças dos outros né então é um pouco mais complexo essa questão de criar uma lei internacional criar um órgão regulamentador internacional para cuidar de espionagem e o espaço cibernético agora é algo que é muito novo no âmbito internacional então não há pessoas ainda que entrem em discussão se é viável ou não criar um órgão uma divisão da ONU ou uma comissão para discussão disso e até os países não se interessam porque senão é uma corrente que eles têm né eu vou criar um órgão sobre isso mas e a espionagem que eu quero fazer sobre a minha ameaça ou a espionagem que o Brasil que o Estados Unidos quer fazer no Brasil só para garantir que o Brasil não será uma ameaça isso acontece muito então os países eles usam a espionagem por algumas brechas que o direito internacional dá o Congresso de a desculpa Convenção de Viena ela dá essa brecha de que os países que estão nas embaixadas e tudo mais têm acesso a informações dos países recebedores só que desde que seja monitorado por esses países então eles usam assim eu estava ali só observando não é nada só ouvindo uma piadinha entrei no Facebook do Trump ali só para ver se tudo certo e eles usam também trocou a peruca e aí eles usam também do costume internacional que espionagem é uma coisa que sempre existiu desde que existe cidades e estados sempre existiu espionagem e essas agências de inteligência elas utilizam de grupos de hackers que estão vinculadas ao Estado mas não legalmente sem nenhum rastro de que estão ligadas ao Estado ou não e aí sendo que se esse grupo for pego quem é punido é o grupo se for pego mas é isso a nossa contribuição acredito eu acho que só uma coisa que eu também falo para o pessoal de DIP eu às vezes apesar de eu ser do direito às vezes eu tenho um papel muito de desacreditar o aluno sobre muitas coisas ou no AIS lá no lá no sexto período que o Brasil de certa forma a gente vê no Brasil uma conduta muito romântica sobre a relação internacional e eu digo isso no terceiro período eu só ensino o DIP e o DIP só é importante porque de fato o Brasil segue as regras que ninguém segue ele acha muito importante que o tratado deve ser cumprido que o tratado deve ter aquela nomenclatura que aquilo é aquilo e aquilo vai ser assim então o DIP do terceiro período só é importante porque o Brasil acha mesmo que é importante porque a gente acha que aquilo vai ser cumprido acho que vai ser um pouco ridículo mas por exemplo os Estados Unidos não acreditam nas coisas e a gente acredita então a Dilma foi lá na ONU na Assembleia fazer um discurso ah meu Deus a ONU precisa fazer alguma coisa se os Estados Unidos invadem o país e nada faz que sapo que vazaram é meio da Dilma então não vai fazer e essa relação romântica é o que faz com que talvez a gente fique ainda mais para trás porque a gente espera que o mundo bonzinho nos ajude a gente espera que a cooperação entre os povos da Constituição que é o auxílio o amor reine não reinará não reinará estou 100% com o Rodrigo aqui no RI eu sou realista todo mundo curte mas a vida é horrível a vida é da hora até o certo momento depois não é da hora não, mas por exemplo nesse gancho que o Brasil acredita muito o Brasil está num romantismo todo mundo está no Tinder o Brasil está lá no chat do UOL mas é porque assim ontem no grupo de estudos de teoria tem uma teoria muito interessante sobre o imperialismo estrutural que ela complementa a teoria da dependência que o Fernando Henrique não, não fui eu olha lá né meu filho não nega as tuas caízes né mas aí o que ele diz tem o centro e a periferia só que dentro da periferia tem o centro e o tipo os que são periféricos que pensam meu Deus eu sou um coitadinho do mundo ninguém me dá chance de não me ser o que acontece dentro desse centro existem elites de poder que querem que o Brasil fique dependente do norte não querem a autonomia do país então o Brasil fica assim romantismo ser nos seres da questão quase no chat do UOL e segundo acreditando que o mundo é uma coisa muito bela cooperação é um fantástico conselho de segurança não conselho de segurança um dia você entender você acha que está acreditando desde as linhas das nações na reforma do conselho de segurança e é a coisa mais utópica do mundo no conselho de segurança ninguém vai chegar senta aqui vou tirar uma cadeirinha vamos reformar esse negócio não está legal esse negócio do conselho de segurança vamos reformar van é daí vem a China que eu corto os Estados Unidos o Brasil tem que tirar esse o Brasil não a América Latina é muito romântica porque lá a gente pensa não a Argentina não vai fazer mal as malvinas estão lá não guerra das malvinas não recuperação vai ter o diálogo vai ser os britânicos vindo de boa numa malinha puxando da Samsonite vai é estão indo embora vai vai thank you por 200 reais eu que passei um lequeão pega e vai embora e a gente acha isso aí e os britânicos estão rindo na nossa cara a gente tem que abandonar esse romantismo para aí começar a pensar nas relações dos países daí mudar aquele eixo sul-sul um monte de coisa que até lá que nem o Marcos falou se a gente continuar que o mundo é vero a gente tem muito disso né esperar que o mundo seja lindo e maravilhoso e aí quando algo dá errado a gente meu deus sério eu não tô esperando é que nem o M1 e o M2 M1 o cara nossa tirou 10 chega na M2 tira 7 meu deus como chega na M3 então pessoal a gente vai abrir para algum comentário ou pergunta que vocês queiram fazer muito leitura se vocês vão falar alguma coisa pois isso é a minha apresentação obrigada obrigada sobre o M3 eles são uma organização super bem planejada eles têm jornalistas políticos várias pessoas de várias áreas não só hackers que ajudam eles a coletar as informações o escândalo do Snowden foi uma surpresa assim para os estados porque ninguém esperava que um funcionário da NSE iria trair a organização o órgão então por isso que acho que tornou isso tão público e trouxe a questão cibernética para o meio internacional para o debate internacional porque até então os países participavam dessa espionagem e tudo mais mas não era algo mencionado para os cidadãos para nós a gente não falava sobre isso a gente sabia que existia mas do governo eles quisem vir em conta disso então foi importante para trazer para dar consciência a nós que esse debate existe e que deve ser considerado não só pelos indivíduos mas pelos estados e principalmente para os estados da América Latina mas não foquem no Snowden tá no Wikileaks e tudo mais ele é quase nada ali dentro da organização quase nada então busquem artigos assim sobre o Snowden mas em parceria com o Wikileaks que tem vários outros jornalistas tem um jornalista americano que mora no Rio de Janeiro que foi responsável por divulgar o caso do Snowden que ele é um também das cabeças do Wikileaks e ele tem vários sites vários blogs em parceria com outros jornalistas que buscam divulgar essas informações não foquem no Snowden o Snowden é estar ali preso na embaixada e outra os hackers fizeram uma coisa muito produtiva que tem um produtivo nesse fato em particular todo mundo lembra em janeiro que aconteceu assim de repercussão global todo mundo tava de fé os Panama Papers os hackers conseguiram invadir o escritório de advogados daí deixam pra ele que absurdo isso que absurdo que absurdo invadir lá no Panama conseguiam pegar todas as contas de todo mundo as contas bancárias depósitos da máfia tudo que vocês imaginarem e aí caiu na mão dos jornalistas e aí meu filho pra pular do positivo porque daí começou a aparecer um monte de coisa até daqui do Brasil é porque assim geralmente os países que tem paraíso fiscal desfrutam do sigilo bancário o segredo bancário mas o sigilo bancário não é não é daqui quem investiga não daqui a pouco custa como uma medida assim daí o oiadesco vai lá ajudar o estado bancário no uruguai não existe no uruguai não existe não vai ajudar o estado bancário eu lembro quando teve mensalão o STF falou não eu quero as contas do Palocci do Daniel Dantas ah vai ter que dar análise de espetar esse espetar daqui a 30 anos a gente já tem de novo porque o sistema é feito assim aí depois agora que vem os hackers conseguem evoluir um pouquinho mais não meus milhares não estão lá uruguai meus milhares não estão lá tem outro palécio o pessoal aqui queria perguntar ah não é só um comentário ano passado eu tive a oportunidade de participar da associação de exercícios de defesa da velha no evento que eles tiveram não e foi exatamente o que vocês falaram que deu para concluir no evento é que os estudos de defesa brasileiros eles estão investimentos praticamente focados em aumento de contingentes eles não pensam em tecnologia do exército nada da parte cibernética nada é só aumento de pessoal assim porque eles faltam e até os painéis assim os recursos era tudo meio focado para isso nada falava de defesa cibernética praticamente nada o nosso Brasil do branco mesmo é uma avaliaçada é tipo a gente entrega tudo ali não tem o Brasil do branco e vejo também que é da cibernética está tudo ali é uma estratégia do Brasil de proteção cibernética está tudo ali então cibernética exato então é muito fácil achar e é muito importante eu tenho uns três amigos que eu já vieram falar que acontece a mesma coisa que trabalham em empresas de comércio exterior e que elas são as contas reais por cibernética da China se tiveram que pagar em bitcoins que eu vou fazer toda chamada também que foi o que? o WannaCry que aconteceu? é o WannaCry e porque eles recebem todos os dados das empresas e eles têm que pagar para os caras sabe e é uma coisa que a gente faz é uma coisa muito boa comentada porque é nerd um americano de 15 anos se não é investido em bitcoins nem de nerds sabe porque eu tenho um colega que na faculdade que ele no começo do ano passado ele fez um investimento de 300 reais e 300 reais ele era de quase 10 mil reais assim mas tem empresas como empresas menores que não tem o que fazer aquela informação não é a única que eles têm e está tudo geralmente assim tudo em um local só é um computador na empresa inteira que tem aquilo ali gente se acontecer alguma coisa com aquele computador não precisa nem ser hackeado então nós ainda estamos só caminhando nessa nessa essa escala de país de primeiro mundo onde já tem faculdades com mais de duas dois séculos de idade onde eles realmente investem pesado e investem há anos e nós ainda estamos simplesmente engatinhando e nós somos os filhos dos Estados Unidos e da Europa e eles são os pais que falam façam assim façam assim façam assim e a gente acha que está certo mas de certa forma não é uma desculpa né países da desiagem até mesmo africanos não que os africanos participem tanto dos ataques cibernéticos mas o que eles contratam de hackers também para ajudar em questões do governo é um absurdo não é uma desculpa do Brasil assim de que a gente está se construindo bem eu não vou esperar porque isso já acontece não em países que estão ainda assim em desenvolvimento que em 10 anos fizeram muito mais que o Brasil já fez é porque o dilema de segurança do Brasil viu sempre que o inimigo ali por um dos três teatros e operações comer pelo mar pela terra e pelo ar pelo fio do telefone nunca pensa eu queria saber o que você considera uma espionagem espionagem é toda a coleta de informação que o Estado não está fazendo o Estado no todo mas vocês estão falando de cada um com o seu celular eu posso estar agora do meu celular vendo o que você está quais suas existem do direito no âmbito do direito é outra coisa é eu sou também da Constituição Naval que é da Univale e sou a professora parlamentar do deputado da Univale que tem seu que é o direito O direito realmente não faz nada antes de que aconteça um crime. Então, a parte da espionagem entra aí, tem a conta da espionagem. Tem muita tecnologia, tem postos interessados, enquanto eu estava lá receber isso em Brasília, pouquíssima gente tinha um canal aberto para dar ideia, 50 pessoas por dia, do nível nacional, tinham interesse no assunto. Fechou um contrato com a Playboy na época, cedendo os direitos de imagem dela, sejam quais fossem dentro da revista, mas restrito àquele público, ao público que assina a revista, ao público que compra a revista, enfim, há um público-alvo. Não há um público que está ali, passeando na rua e de repente tem a foto dela explícita. E ela processou, foi cedida e ela ganhou. Depois, acho que na... não sei por quantas discussões, mas enfim, ela ganhou o processo. Porque entra uma questão de direitos humanos aqui, de direitos pessoais. Então, isso se aplica também à questão da internet. Se você publicar algo, não necessariamente quer dizer que eu posso pegar a foto da Cecília e fazer o que eu quiser com a foto dela. Está público, não tem razão, sabe? Mas entra uma questão muito mais profunda de direitos humanos, principalmente direitos sociais e de imagem. Se eu estou querendo fazer um acordo de diplomática com tal país que não está querendo cooperar, eu posso usar as informações que eu obtive através da espionagem para tentar corrigir eles. Sim, mas aí você já está querendo a sua pedemática. Algumas vezes a gente já geraria a guerra civil-nearética. Sim. É uma guerra que podia, talvez, faltar, não acredito.